Olha quem tá aí, o grande jornalista policial, o Marcelo Revende. Verdade, Carlos. Que surpresa. Verdade, nós temos nos visto bastante ultimamente, né, Carlos? Você foi muito simpático comigo, muito obrigado. Sabe que você me deu tanta audiência que eu pedi pra te deixar fixo no programa. E aí, quais são as notidades? Olha, Carlos Alberto, corta pra mim. Vou mostrar as notícias. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. Olha, agora há pouco em São Paulo, um caminhão com milhões de litros de pinga. Milhões de litros de pinga bate de frente com um caminhão com meia tonelada de limão. E os dois capotam violentamente, violentamente. Meu Deus, que acidente terrível. E os motoristas, como é que estão? Estão felizes da vida, só esperando vir um caminhão de gelo pra fazer a maior caipirinha que já se viu no mundo. Tá certo? É uma barbaridade. É uma insanidade, monstro. Me corrija, por favor. Me corrija se eu estiver errado. Mas só não me corrija no ar, porque aí queima meu filme. Agora, corta pra mim. Corta pra mim. Mas o que que foi isso? Mas o que que foi isso? Você mandou cortar? Vai cortar lá na seleção do Bernardinho. Não era nada disso, meu camarada. Não era nada disso. Vai cortar lá na seleção do Bernardinho. Impossam, meu favor, enche a paciência. Ninguém entende nada. Ninguém se sente seguro. Ninguém se sente mais seguro em São Paulo. Ninguém mais. Agora, mais uma notícia. Corta pra mim. Foi presa atenção a, nesse momento, uma integrante daquela quadrilha Gangue das Loiras. Essa mulher era perigosíssima. Ela mantinha a vítima distraída por duas horas, imitando a Joelma do Calipso. Essa loira, num assalto, ela deu o tiro no próprio pé, dada a periculosidade. Elas não entenderam a piada. Eu vou repetir. A loira, num assalto, Carlos Alberto, a loira foi e deu o tiro no próprio pé, pra você ver a curiosidade. Ela também, na verdade, ela roubava carros. Roubava carros, mas como não sabia fazer baliza, ela largava eles no meio da rua mesmo. Essa loira, da Gangue das Loiras, ela roubou talões de cheque e entrou numa loja. Ela entrou numa loja. E ela fez cheques de 500 e 600 reais. E mesmo estando com uma peruca morena, um gerente desconfiou que ela era da Gangue das Loiras. Mas, peraí, como é que ele desconfiou que ela era da Gangue das Loiras? Porque ela escreveu 500 com K e 600 com 2 C Cidilhas. É uma burrice, monstro. É uma burrice, monstro. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas me corrija no ar, senão queima meu filho. Atenção, chega agora mais uma notícia. Mais uma notícia. Ninguém mais se sente seguro. Mais uma arrastão numa praia de nudismo, Carlos Alves. Ai, meu Deus. Arrastão numa praia de nudismo. Cinco velhinhas fizeram top less. E com os peitos arrastaram tudo que tinha pela frente. Tudo que tinha. Foi uma correria. Foi um desespero. Todos saíram correndo em uma cena chocante e traumatizante para a vida toda. Corta pra mim, corta pra mim. Não corta a pizza pra mim que eu tô com fome. Daqui a pouco eu pego. Tem mais alguma notícia pra dar? Mais uma notícia, Carlos Alberto. Você sabe o apreço e o carinho que eu tenho com a sua pessoa. É verdade. Vou falar mais uma notícia pra vocês. Essa notícia. Uma mulher, Carlos. O que é capaz? A mulher. Ela foi. Pegou um revólver. Calibre 38. E deu 78 tiros no marido. Alegou que estava de TPM. E foi solta. E ela foi solta. Ela foi solta imediatamente. Aí ela volta pro apartamento. Volta pro apartamento. Corta aqui pra mim. Corta pra mim. Ela volta pro apartamento. Pegou uma espingar. Pegou uma espingar. E deu oito tiros no entregador de pizza. Oito tiros no entregador de pizza. Disse que estava com TPM. E foi solta imediatamente. E foi solta. Aí ela volta pro apartamento. Pega uma metralhadora. Metralha todas as pombas do bairro e a vizinhança junto. Diz que estava com TPM. E é liberada da delegacia. Aí ela volta pro apartamento. Pega uma bazuca, meu camarada. Uma bazuca. E derruba um avião em outro prédio. E foi solta. Adivinha por que, Carlos Alberto? Já sei. TPM. Não falta de TPM. Porque se tivesse um PM, prendi essa louca. Uma vez por todas. Tchau, Carlos Alberto. Tchau, felicidade. Tchau. Fica tranquilo.